Como ter olhos de garimpeiro? Você tem muitas discussões em casa, no trabalho talvez, discordâncias e às vezes até brigas. Isso vai te ajudar muito, vai te ajudar a salvar as tuas relações, isso vai te trazer paz e felicidade. Olhar de garimpeiro. Vem comigo? Avante! É o próprio Jesus que vai nos falar. Que Jesus lindo! Bom dia, amado, amado! Já vai deixando teu like na nossa oração profética de hoje, vai compartilhando, postando nas tuas redes. Você é a luz que leva a Jesus. E nós vamos preparar o nosso coração para ouvir do próprio Cristo, como ter esse olhar de garimpeiro. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, esteja em minha mente para eu vivê-la, e meus lábios para proclamá-la, e meu coração para amá-la. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Você pode marcar aí na sua Bíblia, para não perder jamais, Mateus 12, dos versículos de 1 a 8. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu, Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros? Entrou na casa de Davi, e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele, nem seus companheiros, mas só os sacerdotes podiam comer. Ou nunca lestes na lei que, em dia de sábado, os sacerdotes no templo violam o sábado sem serem culpados? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se compreendesseis o que significa misericórdia, eu quero, não sacrifício. Não condenarieis os inocentes? Com efeito, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Eis a palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você quer um relacionamento, assim, mais feliz? Quer um relacionamento mais maduro? Jesus olhava além das leis. Jesus olhava além das aparências. Jesus olhava com piedade. Minha amada, meu amado, é sobre amar, é sobre tolerância, é sobre respeito, é sobre conquistar o carinho e o amor. Hoje as pessoas, elas se acostumaram a julgar e a machucar os outros por causa de convicções menores. Muito maior é o amor de Deus, muito maior é olhar e enxergar Deus naquela pessoa. Só que muito mais fácil é apontar, é julgar. Enquanto o Senhor diz, quero misericórdia. Olha que forte. O julgamento está em todos os lugares. e hoje as pessoas se acostumaram a mendigar amor. Amor se conquista. E é através do respeito. Não esquece isso. Nota isso aí para a vida. Empatia, amado, amado, ter olhos de garimpeiro é poder olhar com empatia e focar nas qualidades das pessoas. É reverenciar o que Deus fez de melhor nessas vidas. Cultive a simpatia em você. Cultive o hábito de elogiar com sinceridade. Olha que coisa linda é você chegar para uma pessoa, ver nela a sinceridade, a honestidade. Primeiro porque ela não diz o que você quer ouvir, sabe? Mas ela diz o que é necessário, o que é verdade. E que coisa linda é quando a gente vê uma mulher linda. eu olho para as minhas amigas e eu digo, minha amada, como tu está linda, minha irmã. Sabe? Que cabelo, que roupa, que olho. Sabe? Tem algo diferente. Que coisa linda é você olhar e dizer assim, que coisa maravilhosa. Que coisa linda é uma mulher lutando, é uma mulher em ação, é uma mulher dobrada, rendida ao Senhor. Que coisa bela, aquele meu amigo, tão inteligente. Poxa. Elogiar de verdade. Porque também, quando não tiver bem, o amigo de verdade é aquele que chega e diz, ó, não está legal não. Vamos dar uma melhorada aqui? Sabe? Vamos mudar essa realidade? Então, de cara você entende que não é um bajulador, mas você entende que é uma pessoa que tem sim, carrega em si, esse olhar de garimpeiro, que elogia com sinceridade. E aquele elogio pode mudar a vertente da vida daquela pessoa, inclusive, logicamente, o Filho de Deus, ele não vive dependente do reconhecimento de ninguém. Porque nós devemos querer o reconhecimento dele. Esse reconhecimento, sim, é o que a gente precisa querer. Mas, o Senhor nos ensina a olhar para o outro e amar o outro como ele ama. então, valorize a qualidade, sabe assim, das pessoas. Sim, o ser humano tem qualidades, porque Deus é perfeito em tudo o que criou. Olhe quais são as suas virtudes, sabe? Muitas vezes, são virtudes que você nem tem ainda. Mas, você vai conquistar em Deus. E, tantas vezes, você tem tantos talentos, mas você não conseguiu enxergar a beleza que você tem. então, comece em nós. Eu vou percebendo a beleza que eu tenho, vou me elogiando e também assim serei capaz de enxergar no outro. Misericórdia comigo, misericórdia com o outro. Sabe? Se pergunte quais são os talentos do seu esposo. Quais são os dons da tua esposa. Será que não? Sabe? Há tanta coisa aí, sabe? que por falta de valorização estão sendo desperdiçadas. Isso é verdade. Valorização, desperdício. Coloca na balança. Começa a perceber e garimpa a beleza que existe nessa pessoa que está dentro da tua casa. Está dentro aí, comendo no prato contigo, dividindo a vida. Sabe? Porque, às vezes, o que aparece de fora parece ser muito belo, muito bonito, muito perfumado, mas nem sempre é assim, porque todo mundo tem defeito. Então, vamos começar a olhar, garimpar o que de melhor tem as pessoas aqui dentro da minha casa. E aí, não desperdiçar mais a oportunidade de também valorizar aquele que está aqui. E eu te digo, cuidado para não se prender nos estereotipos, sabe? E julgar mal quem está perto de você. Chega de generalizações. Guarda essa palavra. Chega de dizer quem é isso ou aquilo. Sabe? É necessário crescer. Cresça. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer para nós todo dia. Cresça, minha filha. Cresça, Nia. Diga, olhe para você. Cresça. Você não tem essa autoridade nem essa competência de definir quem são as pessoas ao teu redor. Você está aí para aprender com elas. É isso que a gente deve dizer para a gente. Sabe? Seja fazer ou não fazer as coisas. É sobre elas. É entre elas e Deus. Jesus sempre viu além das aparências, além das competências. e aí é sem um alerta. Tantas vezes o nosso olhar está tão para o outro apontando, julgando e direcionando a vida do outro. Sabe? Que é capaz tantas vezes deles serem salvos e a gente ficar. Porque o Senhor está dizendo cuide da sua vida, cuide da sua santidade, cuide da sua profundidade, olhe para você. Tem pessoas que vão se confessar e confessam os pecados do marido. Aí o Padre olha e diz os do seu marido eu já entendi, agora os seus pecados. ou vice-versa. Hoje o Senhor nos chama a olhar para dentro. Entre o outro e Deus. Entre você e Deus. Entre eu e Deus. E quanto mais eu olho para o Senhor, mais misericórdia eu tenho. E eu vou dizer, nós não temos tempo a perder. Nós só temos o hoje. hoje para nós sermos melhores que nós mesmos, não melhores que os outros. É, minha amada, meu amado, Jesus curou. Que tal você curar também? Tenha certeza, amada, meu amado, você vai construir um mundo muito melhor ao teu redor. Tendo um olhar de garimpeiro, procurando o que há de melhor no outro, você será instrumento de cura. A começar dentro da tua casa e para o mundo. Amém? Fecha um pouco os teus olhos e pede ao Senhor. Senhor, o meu Deus, me ajuda a construir um mundo melhor. Meu Senhor e meu Deus, eu venho aqui na tua presença, Senhor, e a primeira coisa que eu quero te falar é muito obrigada por trazer ao meu coração todas essas verdades. tu nos ensina que tu és o caminho à verdade e à vida. E tu só age na verdade porque a verdade vem e liberta. Eu preciso, Senhor, tomar posse de cada detalhe dessa oração profética de hoje para mudar a minha vida. e assim de graça recebendo o que de graça eu passo para todos os outros essa oportunidade de ter um olhar de garimpeiro, de ser feliz e fazer feliz. Senhor, eu te peço me ajuda a mudar para ser alguém mais positivo e construtiva na minha vida e também na vida do outro. Senhor, eu te peço essa graça de ter um coração misericordioso como o teu. De não perder mais tempo, Senhor, cuidando daquilo que não me compete. Mas antes, Senhor, cuidando daquilo que tu escolheu para mim. Obrigada, Deus. Aprender contigo é a certeza de que eu serei cada dia mais feliz. obrigado pelo teu amor. Que essa graça que chega até a mim hoje chegue até os confins da terra, meu Senhor. Me ajuda a levar a tua palavra, Senhor, essa graça a todos, porque eu estou aqui para isso, para te honrar, Deus. Eu peço, eu já agradeço e tomo posse em nome de Jesus. Amém. nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oh, glória. Minha amada, meu amado, toma posse dessa graça e leva a todos. Que coisa linda. Compartilha, posta nas tuas redes, se inscreve aqui no canal, aperta o sino e todas as notificações. A gente se encontra no nosso amado grupo de oração Exército de Deus de segunda a sexta, meio-dia e trinta ao vivo aqui no nosso canal. Então já ativa o sininho e que Deus te abençoe e que Ele te faça descansar nele e te dê esse olhar de garimpeiro para do outro lado aí olhando você possa ter o olhar de maior empatia e de amor que possa existir. Porque todo mundo tem uma história e o julgamento é a falta de respeito com a história de vida do outro. Quando a gente ama mais, a gente respeita mais e o julgamento vai embora. Oh glória a Deus, que grande dia. Essa é a vitória de nosso Senhor que Ele vem nos dar. Deus te abençoe e te guarde a paz, minha amada e meu amado. Deus te abençoe